A CIDADE NO BRASIL Dá pra entender, trabalhar duro lá fora, mas quem acha isso tem a ver com a gente tocar a música? Eu tô tentando descobrir como a mágica funciona aqui, porque crescem orelhas, caudas e asas quando viram pôneis e o que isso tem a ver com seus instrumentos. Precisamos mesmo descobrir isso? Vai ser legal, comecem a tocar, nem vão perceber que eu tô aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Finalmente, depois de todos esses testes, cheguei a uma conclusão definitiva. Não tenho ideia de como a magia funciona nesse mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL